É eletrizante, é cenergia É empolgante, não tem nostalgia Sou de Irecê, Bahia A festa vai começar, o hit vai embalar O povo não pode parar O ritmo é envolvente, vem com a gente A Bahia é quente, mas a gente se entende É eletrizante, é cenergia É empolgante, não tem nostalgia Sou de Irecê, Bahia É eletrizante, é cenergia É empolgante, não tem nostalgia Sou de Irecê, Bahia A festa vai começar, o hit vai embalar O povo não pode parar O ritmo é envolvente, vem com a gente A Bahia é quente, mas a gente se entende É eletrizante, é cenergia É empolgante, não tem nostalgia Sou de Irecê, Bahia É eletrizante, é cenergia É empolgante, não tem nostalgia Sou de Irecê, Bahia E se gosta de festa, vem pra Bahia Conhecer toda a sua magia É eletrizante, é cenergia É empolgante, não tem nostalgia Sou de Irecê, Bahia É eletrizante, é cenergia É empolgante, não tem nostalgia Sou de Irecê, Bahia Sou de Irecê, Bahia Pásco Sou deira Ah!